E como é que foi essa concepção da ideia aí, da fazendinha? Como é que foi dentro da faculdade? Pois é, como uma história de sobrevivente, quando eu me casei, eu passei com 19 anos de idade, e com 22 anos foi que a Renata nasceu. Nesse período aí, de 19 até os 22, até os 21, né? Porque eu passei nove meses grávida, então até os 21, o meu marido, na época, ele tinha um negócio de, um comércio de carnes de suíno. O pai dele, numa fazenda lá em Maranguape, produtou um grande produtor lá de suínos da região, e abatia esses suínos, vendia para o mercado, e esse, e o meu marido, na época, ele começou a comercializar suíno. Tinha uns pontos na Seasa, tinha um trailer, tinha um trailerzinho na feira do São Sebastião, aí tinha outro em vários pontozinhos de feira, né? E nesse comércio vendia a carne suína do dia e ovos, porque na fazenda produzia ovos e suínos. Então ele pegava essa produção e levava. E eu, onde que eu comecei a trabalhar aí? Eles tinham esses pontos, e eu todo dia ia a Maranguape, para a cidade de Maranguape, prestar conta com a venda dessas carnes. Então, a cada, tinha o encarregado desse trailer, o vendedor mesmo, né? E ele tinha que prestar conta do que ele levou e do que ele vendeu. E eu fazia essa movimentação, tá? O meu marido ficava na fazenda, nessa parte lá de suínos, e eu no comércio. Cuidando dos vendedores. É, e já era uma coisa que me encantava, o comércio. Eu sempre gostei do comércio, eu achava sempre encantador. A dinâmica do comércio muito interessante, né? Isso aí é inspirada, provavelmente, no seu sério, né? Também vendo ele. Com certeza. E ele sempre botou na cabeça que a gente tinha que ser independente. Interessar uma mulher independente. Tinha que ter seu negócio de preferência empresário. Que ele sempre gostou dessa área. Ele sempre quis que fossem empreendedores, né? Mas lógico que chega uma hora que cada um pega o seu caminho, e lá em casa com 10 tem várias situações, né? Mas ele queria que você fosse independente, né? Então, e eu me via nessa condição de comércio. Comprar, vender. Comprar, vender. Comprar, vender. Sempre. E dentro desse movimento, desse comércio de carne suína, eu... Isso foi dos meus 19 até os meus 22 anos de idade. Eu já estava grávida da Renata. Papai com a fazenda no Maranhão, ele ia com os gêneros. Porque os gêneros gostavam de fazenda. Os filhos homens nunca gostaram de fazenda. Nunca ia para a fazenda para andar a cavalo. Mas outra coisa, papai com 10 filhos não teve nenhum que fosse realmente amante da agropecuária, da pecuária, nenhum. Mas aí os gêneros gostavam. Quais eram os gêneros? O Zé Galinha gostava? O Zé Galinha sempre teve fazenda, criava gado. O pai dele também gostava muito de fazenda, o Zé Pessoa. Aí era o Zé Galinha. O Bill, que é o esposo da Lisa, também gostava... Sempre gostou... Na época eu gostava de fazenda. Aí tinha o marido da Silvana, o Marcos. Esse não era de fazenda. Ele era da construtora, o maior grade. O negócio dele era construção. Mas ia no bolo também, na muvuca. Vamos para a fazenda, botava ele no meio. Que era muvuca, o papai lavava os gêneros. Tinha o meu, que já foi nascido dentro da fazenda, em Maranguape. E tinha o da Cristiane, minha irmã, que também os pais dele eram cacaueiros lá em Piauí. Então foi criado dentro de ambiente de fazenda. Então o papai se realizou na fazenda, foi com os gêneros, não foi com os filhos. Então nesse processo da fazenda que o papai levava, ele tinha levado todos os gêneros. Era o Zé, o Antônio Júnior, que era o meu marido, o Bill e o Marcos. Foram para a fazenda com o papai. E eu louca para montar um negócio para mim. Porque eu queria a minha independência. Não tinha... Inclusive a independência do marido. De todos. Eu não nasci para ser dependente de ninguém, não. Isso é uma coisa que está inserida dentro da minha maneira de viver. Começou vendendo doce de leite. Vendendo doce de leite. Ninguém me mandou fazer, não. Eu que fui lá para o fogão para fazer. E o papai estava na fazenda e a gente falava para o rádio Amador. Falava... Era muito ainda... Não tinha o celular, né? E eu morava bem pertinho da fazendinha da Vicente Linhares. Antes de ser onde está hoje, tem um ponto comercial na esquina, que eu passava sempre ali na região para comprar minhas frutas e verduras num ponto comercial vizinho ali onde é a fazendinha. Na esquina ali? Na esquina. Tinha uma panificadora. É, tinha uma padaria ali. Pronto. A panetiere. E tinha um mercadinho, que era o Niondin, de hortifruti. E tinha umas lojinhas para alugar. Eu passava por ali sempre e eu disse, não, vou atrás do negócio para mim, né? Isso eu com 22 anos de idade. O papai estava no Maranhão. Eu fui atrás do proprietário do imóvel. Do imóvel. Do imóvel para ver se montava alguma coisa. E esse alguma coisa, como eu já estava trabalhando com carne, prestando conta, com suína e tudinho, esse alguma coisa, eu digo, não, é alguma coisa ligada à situação que eu já estou vivendo. E eu senti uma dificuldade, eu já como dona de casa, uma dificuldade terrível de comprar carne, de fazer minha feira. Porque naquela época, o mercado de carnes, ou você ia para uma feira livre, ou você, dentro do supermercado, as sessões eram ainda muito arcaicas. Era igual você estar em uma feira livre. Não era como é hoje. Hoje todo mundo se organizou. Hoje as coisas estão bem mais saudáveis. Mas antigamente era uma coisa insalubre. Porque você tinha aquele cara lá, com a camisa aberta, tacando facão lá para quebrar um osso. Negócio nojento. E eu senti aquilo ali como uma coisa, puxa vida, não acredito que eu vou me submeter a comprar carne em um canto tão sujo. Feira livre? Não dá para mim, né? Eu não me via ali, eu achava um problema de saúde pública mesmo. Afora que a gente ia para a feira, antigamente você tinha poucas balas de digital, você via o cara só com um pedalzinho ali roubando na balança. Pedalzinho ali, aquelas balanças de bandeja, né? Aquele negócio lá, o cara botava um fiozinho ali, tu pedia dois quilos e levava um quilo e meio, né? Então um negócio assim, meio grotesco. Eu digo, puxa vida, estou com a oportunidade aqui do carne. Eu vou... E tinha-se uma certa rejeição, esses anos atrás, de carne de porco, que era uma coisa que era perigosa. Perigoso, podia ficar doente, morrer. Podia ficar doente, que aquilo ali tinha doença, carne de porco era reimoso, era uma série de mitos em cima da carne de porco. Eu digo, eu vou fazer uma loja bacana para vender carne de porco. Não vai ser só mais de feira, não. De feira já está rodando aí, tudinho, vou fazer uma loja bacana. Mas ninguém vende só carne de porco. Você não abre uma loja de carne para vender só um tipo de carne. Você tinha que vender tudo, né? Frango, peixe, principalmente o bovino, que é o carro-chefe do mercado. Aí eu visualizei uma lojinha que estava lá, vizinho do mercadinho de frutas. Eu digo, tem tudo a ver, né? Carne com frutas. O cara estava lá, um japonêsinho, espertíssimo, qualidade maravilhosa. Eu vou alugar essa loja aqui. Aí ele conseguiu falar com o papai, fui para o proprietário lá do imóvel, ele pediu lá, criou fiador. Processo natural, né? Aí eu disse, meu fiador, quem que vai ser? Meu pai. O papai estava no marido. O marido da vida. Botou no mundo, vai ser fiador, né? Exato. Liguei e consegui negar, né? O filho tem que ser muito mala, né? Muito mala. Muito mala para o pai negar, né? E tem, viu? Tem muito filho mala aí. O fato é que eu não estava me considerando a mala da história, né? Não, não. Consegui falar com o papai. O papai lá no Maranhão e tudinho, num escritório que eles sempre passavam para dar notícia. Papai, eu estou alugando uma loja aqui, eu preciso de um fiador. O senhor assina para mim? O que é que você está fazendo, minha filha? Uma loja, eu cobrei uma loja aqui de carne, vou botar carne. Eu preciso de um fiador. Na hora, meu filho, isso é para trabalhar, está dado. Já na hora, é para trabalhar tudo que ele queria, né? Ele sempre lutou para todos voarem. Nunca segurou ninguém, sempre deu asos, né? Excelente isso aí. Se colheu o caminho, ele sempre apoiou. E assim, quando eles voltaram, o Antônio Júnior, que é o meu marido, já, ó, vamos abrir uma loja de carne, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vamos se estruturar agora, porque já tem o suíno, agora vamos fazer a parte de bovinos também, frango e tudinho, e fazer acontecer. Eu fui no arquiteto, já montei a loja, de repente a gente... Eram quantos metros a loja? A loja não dava 30 metros quadrados. Tamanho daqui? Era do tamanho, um pouquinho mais, o dobro disso aqui. A loja bem pequenininha, mas a clientela do meu vizinho já era fiel. Certa, certa, certa. Aí a lojinha bem pequenininha, uma geladeirazinha. Olha a estratégia, viu, povo? Olha a estratégia aí. É, não, tinha que ter um vizinho que me ajudasse, ó. Vizinhança é a que trabalha junto, a que se sente concorrente, complica. É. Porque você fica de mãos atadas brigando com o teu vizinho. É, não. Não pode, a gente tem que somar forças e... Eu bravo o pão num, a... Padaria na esquina, hortifruti na outra ponta, eu no meio. E a carne, pronto. Já comecei... Começou bem. Já com a clientela pesada, né? E vizinho colégio. Também, que também tinha um público que eu queria, que eram as donas de casa. Eu digo, eu vou resolver a minha vida e a dos meus clientes. Que era comprar carne num lugar saudável. É. Porque eu me via numa situação de... Não pode. Se há Fortaleza, uma cidade desse tamanho e sendo tão atrasado, né? Nesse processo. Aí começamos a montar uma estrutura pra isso. Porque como a loja era pequenininha, nessa época, você só trabalhava com carne, era traseiro e dianteiro de boi com osso. Então tinha que ter um ambiente de desossar a carne. E o fornecedor de bovino, foi aonde? Na época tinha um grande... Aqui até hoje tem os distribuidores, né? Sim, sim. Que compram das indústrias. Esses distribuidores ofereciam já a logística pra entregar. Mas essa entrega era toda muito grotesca ainda, porque a carne vinha toda no osso. Você tinha que tirar ela todinha, tirar a picanha, tirar a alcatra, desmembrar a carne toda por cortes. E a gente precisava de espaço pra isso. E essa lojinha não tinha esse espaço. Então foi montado lá no Jacarecanga, a casa do meu sogro, que eles não tinham mais movimento na casa. O meu marido botou uma câmera frigorífica, criou uma estrutura pra poder armazenar essa carne lá e fornecia pra gente. Eram duas empresas. Uma empresa, que era um entreposto, e fornecia pra gente já a carne desossada. Então começou a ter um movimento logo de cara. Eu ficava dentro dessa loja e o meu marido era o negócio da fazenda e esse entreposto aí. E ele vendia pra outros também? Vendia pra outros. Montou até uma lojinha lá na época, botou um pontinho lá no Jacarecanga. Mas o meu foco era a fazendinha. Essa fazendinha aqui é a minha realização profissional. Eu vou me realizar como comerciante, que era o que eu queria. Eu vou me realizar